Na minha vida Tive a promessa de um contrato por um ano A entrevista que era boa não saiu E o meu futuro foi aquilo que se viu Na minha vida tive beijos e empurrões Esqueci a fome no banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos amores Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu E o meu futuro foi aquilo que se viu A menos tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fiz viagens de ida e volta Cantei de tudo por ser um cantor à solta Devagarinho num couplet para começar Com oito a força no refrão que é popular Mas outra vez a triste sorte não sorriu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Muita vida Foi sempre um outro qualquer Era tão fácil Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não sou melhor Não sou melhor Não sou melhor Não sou melhor Mas sou melhor E o meu futuro A parecer O que eu quiser Adeus tristeza até depois Já muito triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Já muito triste por sentir-te entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza Adeus, tristeza